Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada nessa gameplay do Assassin's Creed Mirage 20 minutos de gameplay que a Ubisoft soltou para alguns influenciadores E acabou me pegando de surpresa porque eu não esperava que o jogo estivesse perto de sair Porque eles prometeram uma reformulação geral, voltar às origens da franquia E bom, eu torço para que o jogo esteja bom Porque os últimos Assassin's Creed desde o Origins eu não consigo jogar O último Valhalla na minha opinião foi terrível, foi o ápice da ruindade de toda a série Eu peço que você se inscreva aqui no canal, é muito importante que você se inscreva Me segue lá no Instagram, onde eu estou fazendo os reviews inscritos dos jogos que a gente tem zerado aqui no canal Vou fazer um review do Baldur's Gate 3 que a gente zerou ao vivo Terminamos ontem, pouquíssimas pessoas acompanharam E o review vai ser lá, escrito Quem já viu o vídeo, já fiz vídeo de Baldur's Gate Então acredito que não vai ter mais vídeo aqui no canal do jogo Peço que você me siga também no Twitter Porque a gente assinou o Blue lá para poder infernizar a branquitude E também, é claro, aproveita o Aliexpress enquanto é tempo Para pegar a sua 6800 XT por cerca de R$2.400 Ou a sua 6700 XT por cerca de R$1.200, R$1.300 Enquanto não está taxando tudo Acesse o nosso site aí, RBStory E procura lá o que você precisa Sem mais delongas Vamos lá Dar uma olhada nessa Assassin's Creed Mirage E torcer, é claro Para que seja um bom jogo Então vamos lá O canal é o Game Riot Espero que o cara não me dê um striker, né Strike 1, Strike 2, Strike 3 Ó, tá bonita a cidade de Bagdá Tá bonita a cidade O cara viu 15 segundos de vídeo E alguma coisa está muito estranha Ou está muito cedo Ou a gente tem mais casa do que pessoa em Bagdá Só estou fazendo essa colocação Dá a sua opinião aí Mas vamos lá As pessoas estão dormindo ainda, né Pode ser isso É, não mudou nada, né O saltinho ali Podiam ter feito uma parada Diferente O boneco Me parece o boneco com o corcundão Do corcundão de Notre Dame Do Assassin's Creed Valhalla Do último Olha Isso aqui, cara Isso aqui é uma das É Das marcas da franquia Há quanto tempo isso aqui é a mesma coisa, cara Quanto tempo isso aqui é a mesma coisa Caramba, podiam ter dado uma olhada aqui E feito uma parada melhorzinha Mais bonitinha Porra nenhuma Nem pra entrar e nem pra sair da parada Essa parte aqui parece até o O Origins, né A água tá bonita A água tá bonita Então, olha Kong, it's me, Basim. Pô, eu achei que o personagem fosse ser um maluco picão, um maluco meio lesado, né? A galera vai falar assim, caraca, incrível os detalhes do Assassin's Creed Mirage, o olho do maluco reflete o universo, quer ver? Quer apostar que eu não vou falar disso? Cara, por enquanto tá me parecendo o Origins, um boneco do Valhalla e um pouquinho mais de gente na rua. E esses NPCs aí tão melhores, né? O NPC parece melhor do que o nosso boneco. Não parece? Pelo menos nesse take aqui parece. O NPC. Mas eu preciso falar com você depois disso. Há algo que eu preciso também. Claro! Depois que você trouxe a minha caixa de linhas bonitas bonitas, deve estar lá, onde os guardas estão. Vá para trás! Cara, uma coisa também que me dá... nervoso assim no Assassin's Creed, nesses novos, né? É... Me parece que o boneco é muito pequeno, ou ele é muito corcunda, cara. Sei lá, me parece. Não sei se não é. Mas, olha lá, o cara... Sei lá, corcundão. O cara tem 1,72m. Vamos ver como é que estão os ambientes internos, né? Geralmente nos ambientes internos, é onde os caras conseguem fazer uma iluminação... mais bacana e tal. Vamos ver o combate. Voltou às origens. Peril. O cara retardado, eu fico olhando para ele. Tomou 3... Olha... Não, não vou nem reclamar, galera. Não vou nem reclamar. Olha isso aqui. O cara toma 3 espadadas, filho. Nem se mexe. 1, 2... Voltou às origens. Vamos lá, ambiente interno. Não tem nenhum sistema de iluminação revolucionário, nem novo. Não, parece a mesma merda. Bacana, o cara tem movimento para abrir a parada. É uma pica, né? É uma pica, filho. O cara tem movimento para tirar o negócio da porta. Caralho, maneiro, cara. Vai para abrir. Não. Não podia ter até um lance de você apertar o botão. Não lembro qual era o jogo. Acho que é o Amnésia ou... Aquele jogo que veio depois do Amnésia. E o cara abre um pouquinho, assim, só para olhar, né? Você vê que ele olha por dentro. É, foda-se. O cara é a águia. Tem a visão da águia. Então, não precisa disso. É, foda-se. Sei lá, não sei se... Não consigo ver se está... É porque eu joguei muito pouco os últimos, né? É... Não dá... Eu não consigo comparar, assim, os NPCs, né? E o personagem com os outros. É... Eu sei que os personagens do Valhalla eram muito tosco, né? Tinha um... Hum... Foi o nome do... Do... Ironside. O... Bjorn, né? O Bjorn era terrível. Era... Era bizarro. E ainda tinha aquela abominação lá que era o teu personagem, né? Que tu... Decidia, não foda-se. Se tu... E depois... Se era homem ou se era mulher, né? E depois você podia trocar no meio da campanha. Você podia apertar o botão, assim, ele ficava virando homem ou mulher. E rodava assim... E mudava de homem pra mulher. No meio da parada. Pica. Foi na atualização Ragnarok... Que eles lançaram. Que tu podia fazer o epa. Olha... Cara... Olha... Olha... Sei lá. Olha... Parece um negócio. É, cara, é... Né, é... O primeiro... O Assassin's Creed e o segundo... Era tão bem feito, né, cara? Você passar do lado das pessoas, assim, ele... Ele esquivava... Caralho, hoje em dia... E nem isso os caras conseguem fazer melhor hoje em dia, cara. É incrível. Né? Aí tu fala assim... Ah, Baltar, mas... Pô, o importante é o gameplay. Pô, mas os caras soltaram o mesmo jogo no Origins... Que foi onde mudou, realmente. No Odyssey. Depois no Valhalla. E os caras não tiveram tempo de implementar... Coisinhas que fossem trazer um pouco mais de... De sensação de realidade no jogo. Porra, pelo amor de Deus, cara. Ou... Fizesse uma iluminação melhor. Não, o jogo tá... Sei lá, tá esbranquiçado. Tá... Feio, cara. É a mesma merda dos outros, né? Mas vai roubar. Roubou sem botar a mão. Sensacional. Isso aí é o que a galera merece. Aí o parkour é sensacional, né? Porque o cara corre... Parece o parkour de Taubaté. Não, o maluco... O maluco tem essa porra aí dessa visão, né? De águia. É... Os assassinatos tão maneiro, né? De forma que ele tá matando os caras. Mas eu acho que no Valhalla e no... Os outros já era assim, né? Não lembro se matava de primeira. É, não lembro. Não lembro. Porque nem a flecha matava de primeira no outro. O cara tomava uma flechada na cabeça e não morria. Aí jogou a porra. A porra explodiu lá. O maluco nem... Isso aí é uma parada que tinha no antigo também, né? Pô, cara. Se você botasse um sistema de iluminação diferente... Já seria muito melhor. Já seria muito melhor. Ah, volta aí. É porque a lua tá... Tá clareando tudo. Pô, não, cara. Não tá maneiro. Vamos ver o ambiente interno. O ambiente interno. O cara não tem nem sombra. O cara tá em frente à vela. Olha lá. Tá em frente à vela, cara. Olha lá. Nem o nosso boneco tem sombra. Em frente à vela. A sombra dele tá pro outro lado. Ah, Baltaman, você é chato. Mas porra, caralho, cara. Em 2023, os caras fizeram o mesmo jogo. Nem pra acertar as coisinhas que eram ruins. Continua ruim. Continua a mesma merda. Já tem que agradecer de ter um personagem, né? Tem que agradecer mesmo de ter um personagem, cara. Já é muito hoje em dia. Olha lá. Mais um, ó. Interno. Olha lá. Não tem sombra, cara. Aquele ali, aquele ali parece uma sombrinha, mas... Até mesmo se a Ubisoft mete um Ray Tracer aí, filho. Ninguém consegue rodar o vinho. Olha lá. Ah. Não, não, não. Sei lá, os ambientes internos estão muito pouco detalhados. Olha lá, o cara está em frente à parada, não tem uma sombra, cara. Aqui, não tem a sombra dele. Aí está em frente à parada aqui, não tem sombra para cá. Está em frente à outra aqui, não tem sombra para cá. Porra, imagina se os caras tivessem feito um sistema de iluminação maneiro aqui. Aqui, a porra até refletiu nele ali, a luzinha, mas... Ah, cara, sei lá, não é merda. Tipo, para quem não jogou os outros, que nem eu que dropei todos. É, talvez eu joguei um Assassin's Creedzinho novo, né? Se quiser, curtir uma história aí. Antigamente eram maneiras, né, as histórias. Hoje em dia, eu não sei como está. Não consegui jogar os últimos. Aliás, desde o Syndicate, eu não consigo jogar o Syndicate, só tinha três inimigos. O jogo inteiro. Tinha três bonecos. E o Odyssey também dropei, chato. Esse sistema de RPG lá. O Odyssey não, o Origins, né? O Odyssey eu joguei bastante, mas o jogo era interminável. Tem um monte de missão genérica, de vai lá e mate não sei quem, vai lá e mate não sei quem, e traga não sei o que para mim. E... Parei de jogar. O Valhalla era terrível, 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 terrível. E esse aqui é... Me parece a gameplay do Valhalla, né? O... O Assassin's Creed Origins, se eu não me engano, a noite era muito bonita, lembra? Pelo que eu me lembro, assim, pelo menos na época, né? Mas galera, ó... Esse aqui é... 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 A gente estava esperando lá em... Um jogo novo, os caras entregaram mais uma vez... Ou mesmo o Assassin's Creed. Mais uma vez... Mais uma vez... Caralho... Olha... Um... Flutuor. E isso aqui... Provavelmente está no PC... Não, porque o jogo está em 60 quadros. Não sei se no Xbox vai rodar em 60 quadros. Provavelmente se a Ubisoft quer mostrar o jogo A gente deve mostrar no PC Aqui até que o personagem está um pouquinho melhor Mulher guerreiro Até me surpreendeu que o personagem não seja uma mulher A gente não sabe ainda Então galera, eu vou ficando por aqui Coloca aí nos comentários o que vocês acharam Desse Assassin's Creed aqui É isso aqui, cara Sei lá, sei lá Eu acho que eu não pagaria muito caro no jogo não Talvez se a galera quiser A gente faz em live aqui Mas eu fiquei decepcionado Acreditei mais uma vez na palavra do Ubisoft E mais uma vez eles soltaram o mesmo jogo Um grande abraço a nós, estamos juntos Até a próxima Fui